E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer a aula 13 do nosso curso gratuito aqui do YouTube para falar sobre controle emocional nas apostas esportivas, beleza? Então aproveita o início do vídeo, deixa o like, deixa o gostei, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito esse aqui é um canal novo, ativa as notificações para você receber todo o conteúdo publicado e também deixa a sua opinião nos comentários, é muito importante seu feedback beleza? Se você gostar também no final do vídeo se aproveita e compartilha com seus amigos apostadores essa aula é a número 13 como eu falei, já falamos aqui sobre diversos assuntos sobre as apostas esportivas se você chegou aqui de paraquedas nesse primeiro vídeo, nesse vídeo número 13, acesse os outros para que você possa ter um entendimento melhor e uma base maior de conhecimento sobre as apostas, para que você possa também entender todos os conceitos que eu vou explicar porque como é uma sequência de vídeos, uma coisa leva a outra e quando você assiste o final e não assiste o início você acaba não entendendo muitas coisas, beleza? Então vamos lá separei alguns tópicos aqui sobre esse assunto do controle emocional, né? que acaba, na maioria das vezes, as pessoas colocam muito a culpa no controle emocional o controle emocional, ou realmente é, de fato, o controle emocional acaba sendo um dos pilares mais importantes para que o apostador possa ter sucesso, né? nas apostas esportivas, que é uma renda variável, uma renda de longo prazo então, se você não tem controle emocional, se você não tem um bom psicológico então, o apostador acaba sentindo muita dificuldade de prosseguir, de conseguir lidar tanto com as fases boas, quanto com as fases ruins isso é muito importante, beleza? então, vamos lá passando aqui para o próximo slide, né? o primeiro tópico que eu abordo é sobre a ilusão de dinheiro fácil muita gente acaba entrando nas apostas por propagandas que acabam vendo ou métodos milagrosos, fantasiosos, que mascaram muito o que são, de fato, as apostas esportivas no primeiro vídeo aqui do curso, eu falo um pouco sobre isso, né? o que são as apostas esportivas, como você deve lidar com elas e se você tem essa noção de que as apostas é uma coisa que vai te dar muito dinheiro de forma rápida e fácil, você está enganado apostas esportivas não é isso a menos que você queira tratar de forma recreativa e aí você aposta ali valores baixos para poder ganhar valores altos mas não é bem assim se você realmente quiser ser um investidor dentro das apostas esportivas se você quiser realmente investir dinheiro para poder ganhar a média e a longo prazo então, você tem que saber que as coisas não são tão fáceis quanto parece nas apostas esportivas é uma forma difícil de ganhar dinheiro fácil a verdade é essa e aí você precisa ter uma noção de que se você colocar 50 reais não é em questão de uma semana que você vai dobrar, triplicar aquele valor como muita gente acredita, né? que vai dobrar todo dia o valor da banca ou que vai começar com 100 e ele vai chegar a mil em uma semana sempre que ele quiser não é bem assim, né? as porcentagens de lucro de um apostador profissional quando vai ser avaliado são porcentagens que relativamente são baixas, mas são altas, né? por exemplo, 10% ao mês qual outro investimento que você encontra 10% ao mês? não existe a menos que você tenha realmente uma empresa 15%, 20%, 30%, 40%, 50% a partir daí já começa a ficar um pouco complicado de se conquistar, né? são números e meios fantasiosos e a depender da forma como você trabalha é muito difícil de se alcançar por exemplo, eu sou apostador do mercado asiático de casas asiáticas então eu consigo extrair menos valor do que quem trabalha com aberturas, por exemplo então a lucratividade já vai ser diferente, né? imagina um cara que é apostador profissional aposta em campeonatos de altos limites no mercado asiático e faz apostas para os sindicatos e investidores ele precisa de muito limite para se apostar ele não consegue extrair tanto valor do mercado com tanta facilidade então a lucratividade que ele tem acaba sendo relativamente baixa, né? 5% ao mês, 10% ao mês agora imagina 5% de um stake gigantesca, né? de um stake em euros de um stake muito alto então é isso que os apostadores profissionais acabam conquistando, né? o ROI acaba sendo mais baixo quem trabalha nesse tipo de mercado é 3% ao mês 4, 5, 6 no máximo quem trabalha com outros tipos de mercado até consegue um ROI maior um mês ou outro consegue fechar com ROI alto de 20%, 15% por exemplo mas essa é a realidade das apostas esportivas não queira chegar aqui iludido achando que é fácil que não é isso já implica no emocional porque quando você vai ver a realidade é outra e aí você acaba quebrando a cara, né? quando você tem excesso de confiança, né? quando sua expectativa está muito alta a sua frustração vem naturalmente próximo slide aqui eu coloquei a questão do método, né? falta de método acaba sendo um dos principais fatores também para que as pessoas não se controlem emocionalmente porque se você não tem uma estratégia de apostas como é que você vai querer ser lucrativo, né? se você aposta de qualquer jeito aposta em todo tipo de mercado em todo tipo de campeonato aposta sem nenhum motivo de apostas não coloca um padrão de cenário que você identifique para poder colocar as suas apostas então isso você tem que ter eu coloquei lá no vídeo sobre como criar um método e validar isso nas apostas, né? que vocês podem aprender e poder aplicar também eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam entender como é a criação de um método e você possa aplicar isso porque é sem dúvidas uma das coisas que implicam no controle emocional beleza? no próximo slide eu coloquei aqui uma frase que não é minha, né? foi uma publicação aqui do Eric Feitosa que é professor um cara muito didático no conteúdo que ele passa e ele colocou isso aqui, ó lá no Twitter faz gestão de banca? não conhece profundamente as ligas que trabalha? não faz precificação? não como acha o Mais EV? não sei qual é a sua maior dificuldade nas apostas? controle emocional aí ele colocou embaixo tá aí o nosso bode expiatório no mundo das apostas, né? muita gente não faz o básico mas acaba colocando a culpa no controle emocional você se identifica com isso? foi até uma pergunta que eu fiz ali embaixo para poder realmente exemplificar essa questão e é uma coisa que eu vejo muito acontecendo, né? quando a gente vai conferir os números de um apostador quando a gente vai perguntar o que é que está acontecendo porque muita gente chega para mim, por exemplo falando assim ou seja eu faço de tudo eu faço tudo certo e não tenho lucratividade nas apostas não sou consistente aí daí a gente vai perguntar você faz gestão de banca? aí ele fala não conhece as ligas que trabalha? não eu aposto no campeonato sueco aposto no campeonato da Estônia eu conheço os times por cima mas não tenho tanto conhecimento sobre os jogadores e sobre a liga então essa é uma questão que atrapalha bastante também faz precificação você consegue achar o mais EV qual é a sua maior dificuldade nas apostas? controle emocional não é são todos os outros fatores que implicam na questão do método como eu falei então não queira culpar o controle emocional de todas as coisas que você deixa de fazer se você for uma pessoa que se identifica com isso trate logo de criar o seu método e validar nas apostas porque isso vai com certeza melhorar na questão do seu emocional e também segue o Eric o Eric lá no Twitter dele porque ele sempre acaba publicando esse tipo de conteúdo trouxe aqui para o vídeo para poder ajudar um pouco nos exemplos que eu estou citando aqui para vocês outra coisa que acaba sendo muito crucial nessa coisa do emocional é que muita gente não tem paciência talvez até o cara tenha um método ele saiba que realmente não é tão fácil ganhar dinheiro com apostas só que ele quer ganhar rápido ele tem uma ansiedade muito grande para crescer a banca muito rápido para chegar com pouco e já se transformar muito em uma semana se ele fez apostas e só trocou dinheiro com o mercado ele não tem paciência de enfrentar uma realidade como essa e já quer mudar as coisas porque ele acha que está tudo errado então uma coisa que o apostador deve saber é que só pelo fato dele não perder dinheiro já é um grande passo se ele está trocando dinheiro com o mercado ele já está num caminho que é praticamente certo só precisa fazer alguns ajustes ali focar onde ele é melhor para que ele possa potencializar os lucros mas a falta de paciência é outra coisa que implica no emocional e que os apostadores acabam colocando culpa sempre é culpa do emocional a falta de gestão de banca a falta de paciência a falta de método a falta de visão de longo prazo tudo isso acaba colocando no emocional então você tem que trabalhar isso em você as apostas esportivas talvez não sejam para você mas se você não tentar da forma correta não adianta porque senão você vai estar sempre arrumando desculpas para poder colocar pelo fato de você não conseguir ser lucrativo então seja um cara paciente também porque isso vai ajudar no emocional está aí outra coisa que acaba acontecendo muito as emoções nas apostas esportivas eu não estou falando aqui eu coloquei ali uma foto de um torcedor do Corinthians mas eu não queria mostrar a torcida do Corinthians eu queria mostrar o desespero a ansiedade que ele está não sei que situação de jogo é essa se é uma final de libertadores e eu não estou falando aqui também sobre o cara apostar no time do coração eu estou falando aqui de você fazer uma aposta e você ficar desesperado para aquela aposta bater de qualquer custo a qualquer custo ela precisa bater ela precisa bater rápido muita gente aposta no over não sai gol começa a se desesperar aposta no under sai um gol logo no começo aí já fica desesperado também ou quando tem green comemora demais e aí quando tem red o sofrimento é maior então é muito importante nas apostas esportivas a gente evitar esse tipo de emoção demasiada porque isso atrapalha muito no controle emocional até porque quando você acerta tudo bem você comemora fica feliz beleza mas e quando é o red faz parte daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre ele mas e quando ele vem como é que você faz você vai chorar porque se quando você quando você ganha você pula comemora liga para não sei quem sai para gastar dinheiro então quando perde o que você faz você senta chora então tem que ter esse controle do emocional do emotivo para que você possa ficar mais tranquilo e acabar não colocando a culpa no emocional e também para que o emocional acabe não sendo uma coisa que atrapalhe muito então tem que ter uma certa tranquilidade se você sabe que é uma coisa de longo prazo ganhou uma aposta aqui tudo bem você sabe muito bem que você não vai passar uma sequência de dezenas ou centenas de jogos acertando vai chegar um momento que você vai perder e aí como é que você vai lidar com isso essa é uma questão muito importante também e aqui tem uma frase que eu coloquei sobre a questão de lidar com o red porque os apostadores eu já falei buscam odds seguras buscam odds baixas para sempre acertar buscam os mercados mais seguros só que isso acaba não existindo o red acaba sendo fazendo parte das apostas assim como você ganha você perde também e para que você possa ser lucrativo é a questão de você ter um método que você possa seguir aquele padrão a média e longo prazo e também que você possa trabalhar com odds boas para que o red não seja um motivo com que faça levar os seus lucros se você trabalha com odds boas próximo a 2 por exemplo e você tem uma boa taxa de acerto não precisa você ficar se preocupando com o red porque ele vai te levar a uma parte do seu lucro mas é uma coisa que faz parte é natural e com o método você acaba tendo uma tranquilidade maior eu coloquei aqui a frase do Rock Balboa ninguém vai te bater mais forte do que a vida não importa como você bate e sim o quanto você aguenta apanhar e continuar lutando o quanto você pode suportar e seguir em frente é assim que se ganha isso trazendo para as apostas esportivas é um exemplo muito claro de uma sequência ruim de uma bad run daquela variação negativa que o apostador acaba tendo é natural você passar por uma semana onde você ganha muito bem e em outra semana você não ganhar tão bem sem ficar negativo então essa questão da perca de você apanhar entre aspas é muito relacionada a bad run a sequência ruim que você tem então não importa quanto você ganha o que importa é quanto você perde e consegue continuar no seu método você ser fiel ao seu método você seguir aquilo à risca você ter confiança naquilo que você faz porque é isso que vai fazer você se reerguer dentro das apostas se reerguer dentro da sua lucratividade porque como eu falei o lucro existe o red também existe mas você saber superar uma sequência ruim é o que vai te diferenciar te diferenciar dos caras que desistem nas apostas porque no primeiro sinal de dificuldade que encontram tem muita gente que fica pra trás agora os caras que continuam podem ter certeza que ele apanhou muito e ainda assim continuou seguindo em frente foi confiável confiou no método dele e conseguiu seguir essa linha pra que ele se provasse lucrativo a médio e a longo prazo beleza? então aprenda a lidar com o red leva essa frase pra sua vida que com certeza vai facilitar as coisas pra você e aqui pra finalizar eu peguei um exemplo agora de um twitter meu que eu publiquei se você ainda não me segue lá aproveita e se inscreve me segue porque eu sempre acabo publicando essas frases que eu acabo pegando em filme trazendo pras apostas em livros que eu leio também eu adapto pras apostas e aí eu peguei essa frase aqui criar regras nas apostas esportivas é muito mais fácil depois que se ativam os gatilhos da perda do ódio e da frustração ao perder dinheiro e agindo de forma irresponsável sem passar por isso é complicado pois durante toda a vida tentamos fugir das regras depois de passar por todas as emoções negativas quebramos um pouco a resistência e aí passamos a definir e cumprir um regime de maior controle e gestando dinheiro nas apostas coisa que acontece naturalmente na maioria dos casos e eu não estou dizendo que para se tornar lucrativo e consistente tem que perder primeiro tem aqueles que não passam por isso mas se torna um caminho mais fácil por conta disso aprender com os próprios erros é a forma mais dolorida porém a que surte maior efeito beleza então se você é um cara que coloca sempre a culpa no controle emocional de que falta isso nas suas apostas de que você está perdendo muito não consegue lucrar de que você talvez esteja fazendo tudo certo mas infelizmente não tem resultado talvez não esteja pegue todos os exemplos que eu citei aqui traga isso para o seu método de aposta se você ainda não tem assiste o vídeo de como criar um método valida isso no longo prazo seja confiante no seu método vai passar por sequência ruim vai mas são essas atitudes irresponsáveis que você acaba tendo a perca de dinheiro a frustração o ódio que faz com que você pegue aquilo como aprendizado e procure não fazer da mesma forma talvez você está aí quebrando banca de 50 de 100 toda semana todo mês mas sempre fazendo as mesmas coisas você não muda a sua postura não muda a sua forma como você lida com as fases boas e as fases ruins está ganhando bem daqui a pouco quer aumentar está perdendo muito daqui a pouco quer aumentar para recuperar o head então isso tudo faz parte mas você tem que entender e ver isso como uma atitude negativa para que você possa não cometer novamente e assim vai ficar muito mais fácil você lidar com o emocional beleza? é isso sobre essa aula de hoje eu falei um contexto teórico do emocional na próxima a gente vai falar um pouco mais sobre a bad run sobre a variação negativa sobre as fases ruins que são basicamente eu acho que foi até o Eric mesmo que falou isso sobre as nossas bad runs são as nossas cicatrizes de guerra quanto mais você tem mais você fica experiente mais você fica mais você ganha maturidade para poder ser um cara cada vez mais profissional dentro das apostas então a gente vai falar um pouco mais disso na próxima aula se você gostou dessa aula se inscreve no canal deixa o gostei no vídeo comenta aí o que você achou desse conteúdo compartilha com seus amigos manda lá no grupo do whatsapp também me siga nas outras redes sociais tem o instagram que eu publico muito conteúdo por lá tem o telegram que eu estou cobrindo o campeonato português tem o facebook também que sai muita coisa e o site que não só eu trabalho mas como outros outros tipsters também meus alunos criam conteúdo por lá criam artigos mandam análise de jogos e todos os links vão estar na descrição para que você possa me acompanhar beleza tamo junto obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até a próxima aula